Eu tô que canto numa nota só A mulherada se rebola, chega dança no pé só Puxa o sarponeiro Chama o papai Alô, triunfo, acerta o brega e rirá no potom Quero ver a galera dançando no balanço, monotó Eu tô que canto numa nota só A mulherada se rebola, chega dançando o pé só Balanço, monotó, escorre no suor Dançando a noite inteira é o nascido só Balanço, monotó, escorre no suor Dançando a noite inteira é o nascido só Isso é o que eu chamo de forró, rodó Dançar lá agarradinho, que nem cobrou de cipó Vou convidar uma morena pro forró Vou dançar a noite inteira balançando o bocadó Vou convidar uma morena pro forró Vou dançar a noite inteira pé, mãe, seu sol Eu tô que canto, não toca só É mulher, a dança e rebola, chega dançando o pessoal Eu tô que canto, não toca só É mulher, a dança e rebola, chega dançando o pessoal Balança o bocadó, escorre no suor Dança a noite inteira até o nascido sol Balança o bocadó, canta no suor Dança a noite inteira até o nascido sol É tô que canto, não toca só É tô que canto, safoneiro, toque Toque numa nota só Tanto, safoneiro, chó É tô que canto, safoneiro, chó É tô que numa nota só Isso é o que eu chamo de forró, rodó Tocando agarradinho, é fé, escudo o suor Vou convidar uma morena pro forró Vou dançar a noite inteira balançando o bocadão Vou convidar uma morena pro forró Vou dançar a noite inteira até amanhecer o sol Vou convidar uma morena pro forró Vou dançar a noite inteira balançando o bocadão É um passinho pra lá e dois pra cá Encher e derramando Com fé do velho virar do potô